Segundo bloco do nosso programa de hoje, eu converso com o doutor Uberlano Leite, reitor do IFRO, Instituto Federal de Educação do Estado de Rondônia. Aliás, vou mandar um recado aqui para você que é jovem, está aí sem saber exatamente o que é que eu vou fazer na vida agora. Não importa qual é a sua idade, esse é o primeiro ponto. Não importa o que é que você está pensando em fazer na vida, esse é o segundo ponto. Terceiro, não importa quais são as suas dúvidas, o IFRO está lá para recebê-lo, para encaminhá-lo e fazer com que você não fique somente com aquelas dúvidas que você tinha naquela hora que entrou, mas que você adquira outras. As dúvidas é que empurram a gente para frente, as dúvidas é que levam a gente a conhecer alguma coisa a mais. E o IFRO está aí para fazer isso por você. Eu estava perguntando a você aqui, antes da gente entrar nesse outro caminho aqui, que a gente anotou aqui para a conversa, o que é que levou o IFRO a esses dois pontos? Léo, o Instituto Federal... Se você me disser que isso é por causa da equipe, não, tem alguma coisa a mais. A questão, quando assumimos o Instituto em 2015, por coincidência, o nosso plano de desenvolvimento institucional, que é o nosso documento de referência, ele estava, precisava ser atualizado. Com licença. E nós fizemos o nosso planejamento estratégico, Léo. Qual é a missão da instituição, quais são os objetivos para que foi criada, e, a partir daí, a gente define o nosso planejamento e seguir o dia a dia. Então, há necessidade de você estabelecer parcerias, a instituição pública. O que a gente tem de superar, Léo, no Brasil, é o receio de trabalhar o público com o privado. Então, sem, claro, a agenda é mantida pelos dois, construída pelos dois. E essas ações, e também, eu posso, tendo de falar, o corpo de servidores do Instituto Federal, os nossos alunos têm esse perfil voltado para o diálogo. Então, o diálogo não pode ser só interno, ele tem que ser externo. E, no externo, existe o público e o privado. Então, o Instituto Federal começou a colocar no seu dia a dia essa pauta. Por isso que, aí, até para colocar, o Futuris tem... O que é positivo do Futuris? Ele se propõe a facilitar essa relação da instituição pública com a iniciativa privada, para a captação de recursos. É muito positivo. O nosso Instituto, ele já faz a lei... Volto a falar de o marco da inovação, que foi em 2016, a Lei 13.243 de 2016, trouxe essa possibilidade, mas há algo ainda a ser feito, Léo. Nós temos alguns projetos que não conseguimos desenvolver, porque não conseguimos receber o recurso. O parceiro, nós sentamos com o parceiro, ele aceita a proposta, aceita financiar a proposta, mas não consegue transferir o dinheiro. Então, para você ver... Por quê? Porque ainda existe uma burocracia para recebermos esse dinheiro. Então, há necessidade... A máquina pública é feita, às vezes, para não funcionar. Pois é, infelizmente. Então, temos de avançar para que essa possibilidade de parceria, ela se estabeleça no dia a dia normal. De forma normal, senão essa cultura do brasileiro não contribuir, não incentivar, não fomentar, ela não vai acontecer nunca. Então, tem esse ponto positivo. A parte que traz receios, Léo, com relação ao futuro, primeiro, é um programa, de fato, ousado, quando propõe mudança na forma da gestão. A gestão da instituição, ela passa a ser feita por uma OS, uma organização social, ou seja, a gestão, ela passa a ser terceirizada. Isso. Então, é mudar... Esse é o primeiro medo, a terceirização. Porque, primeiro, a experiência é que algumas OS, nós temos a gestão dos hospitais universitários, por exemplo, e algumas delas não deram certo. Então, você tem, traz para dentro da instituição, um receio muito grande. Um outro ponto, extremamente delicado, as diretrizes que serão... A instituição, junto com o MEC, com essa OS, assina um contrato de gestão. E esse contrato de gestão, como qualquer outro, ele tem diretrizes e metas. E o programa não deixa claro quais são essas diretrizes, quais são as metas. Então, é algo que tem muita, ainda, incerteza. Eu acho que vocês estão muito mais adiantados. Isso não é uma opinião, é uma constatação. Que os institutos federais de educação, as escolas técnicas, eu não sei se por que foram formadas agora, sem o viés das antigas universidades. Eu não sei se em função disso, mas elas têm... Vocês estão muito mais à frente e entendendo, não entendendo, se colocando muito mais a... para fazer alguma coisa que a sociedade espera do que as universidades. Acho que vocês estão nesse caminho. Mas, de qualquer forma, isso tudo, tanto lá para a universidade como para vocês, isso tem o lado pró e o lado contra. Como é que anda esse negócio, nessa balança? Os freios e contrapesos, como é que andam nessa história? Os institutos, eles, de fato, são diferentes das universidades, porque a gente trabalha desde a formação inicial e continuada, a formação de trabalhadores. No instituto, poderemos ter pessoas como as senhoras lá do distrito de Cujubim, que participamos de um evento agora com a Defensoria Pública, até a pós-graduação. Então, esse público tão diverso, Léo, essa diversidade também de ações, obriga a nossa instituição e aí a nossa postura a ter esse contato direto com a sociedade. Novamente, deixo claro, a sociedade é composta pelo público e pelo privado. Então, não tem como você discutir apenas com o setor público. Teremos de fomentar o desenvolvimento, dar o suporte para o desenvolvimento do país e esse desenvolvimento, ele se dá também a partir da discussão com o setor produtivo. O nosso instituto, ele tem hoje, de fato, uma relação muito próxima com o público e com o privado. Por exemplo, Léo, o IFRO está hoje, junto com a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, elaborando o plano municipal de saneamento básico de 19 municípios do nosso estado. Os municípios, para receberem recursos para investir em saneamento, eles têm de ter o plano municipal. Nós temos 19 municípios que nem o plano tem. Ou seja, a gente começa a entender por que tem essa situação de praticamente inexistência de investimento em saneamento no nosso estado. Nós temos a parceria com empresas. Temos aqui no Porto Velho Calama, um grupo de pesquisa nosso, o professor Caio, ele ficou uma semana, junto com a equipe do grupo de pesquisa, alunos e professores, em uma fazenda, observando, discutindo quais são as demandas dessa fazenda, para trazer essas demandas para dentro da instituição, para a gente desenvolver pesquisas, produtos e tecnologias para atender a essa demanda. Isso mostra o perfil da instituição. Se a gente não fizer, Léo, se a gente não adotar essa postura de diálogo para conhecer demandas, trazer, desenvolver e levar, a gente começa a se isolar e acaba não dando essa resposta que a sociedade precisa. O país tem hoje mais de 12 milhões de desempregados e vagas ociosas. Então, é um contrasenso. Significa que a gente tem de formar pessoas. Menos de 20% da nossa sociedade tem uma formação profissional. Temos de avançar. O país, tecnologicamente falando, não tem competitividade. Eu estou indo para a Alemanha agora, final de semana, para conhecer experiências, para trazer para dentro do Instituto Federal e também para os parceiros, naturalmente. Eu e uma delegação que vai de outros institutos, de Senai, Santa Catarina, enfim. Então, há necessidade de a gente dialogar, Léo. Aquele preconceito que existe ainda, de que o público e o privado não podem estabelecer relações, ele tem de deixar de existir. Agora, mantendo, de fato, esse é um ponto, a nossa natureza pública e gratuita, Léo. Por quê? 74% dos nossos alunos são pessoas de baixa renda. A renda total familiar é menos de 3 salários mínimos e uma média de pessoas de 4 pessoas. Então, quando você pega esse indicador, você olha para a nossa legislação, são pessoas consideradas de baixa renda. Então, são 74%. Mais de 90% dos nossos alunos ou cursaram o ensino médio em escola pública, totalmente, ou estão cursando. Então, significa que são pessoas que estão na sociedade. Se não houver uma instituição pública, gratuita, sem essa cobrança de taxas, eles não terão essa possibilidade de uma formação, Léo. Eu vou fechar esse bloco aqui, dizendo o seguinte, quando a gente fala em gratuidade, tudo aquilo que... Tem uma frase que, às vezes, ela pode ser bem aplicada e às vezes não. Tudo aquilo que não tem valor, não tem nenhum valor. Não é bem assim. Tudo tem que ser valorado. Tudo. Tudo. E quando a gente fala de gratuidade, gratuidade é o seguinte, é você atingir um valor, ou obter um valor, sem ter que desembolsar. E por que você não desembolsa? Porque você não tem. Mas é o seguinte, a sociedade é tudo isso. Vamos esquecer conceitos de socialismo, ou de qualquer outra coisa. Esquece isso. Vamos nos abster desse pensamento. Mas é o seguinte, nós temos que tratar os desiguais dentro das suas desigualdades. Eu não posso tratar todo mundo, oferecer gratuidade para todo mundo, quando eu tenho gente que pode pagar. E da mesma forma, eu não posso cobrar de quem não tem absolutamente nada, de quem depende da assistência social do governo, para estudar. Por quê? Porque a educação é um direito de todos e é obrigação do Estado. Então, esse ponto aí, a gente precisa deixar colocado. E muito bem colocado. Está feito? Então, a gente vai fechar esse bloco aqui. Eu vou chamar a Rondalquímica, vou continuar com o professor Umberlando, e a gente vai continuar a falar de Futurice. Bom, já vimos aí que ele tem lados que são melhores, lados que não são exatamente aquilo que a gente quer, mas o que existe, principalmente, é muita dúvida. E eu trago aqui, o professor Umberlando, e eu trago o debate para o seguinte, como é que eu posso passar isso para dentro da sua casa? Como é que eu posso levar isso para o seu garoto, que está pensando em... que está com 13, 14 anos? Como é que eu posso passar isso para uma pessoa que já atingiu 25 anos de idade e que ainda não sabe o que fazer? Como é que eu posso passar isso para a sua empresa que precisa de tecnologia e que não tem possibilidade de conseguir isso, porque não tem dinheiro para isso? Como é que eu posso passar isso para o indígena que está lá do outro lado me procurando, me pensando o que é que eu vou fazer para ter, por exemplo, energia na minha aldeia? Já que existe tecnologia para você fazer isso hoje. Como é que a gente faz isso? Já, já, a gente continua nessa conversa. Vamos lá nessa vibe. Oi, Léo. Eu já escolhi meu produto de limpeza aqui na Rondoquímica, porque aqui na Rondoquímica tem produtos de qualidade e com selo Rondoquímico. Confere só as promoções. Água sanitária de 1 litro por R$ 1,80. Água sanitária de 5 litros por R$ 6,80. Tem também um cabide mágico por R$ 34,95. Desinfetante dália de 5 litros por R$ 6,30. Desinfetante de 2 litros por R$ 3,10. Detergente bem limpo 500ml por R$ 0,85. As promoções são válidas enquanto durar o estoque. Você pode também encontrar a linha ProfiClean de produtos especiais para frigoríficos, lavanderias e indústrias que atendem o mercado de limpeza. A Rondoquímica fica localizada aqui na Avenida Amazonas, bairro Tiradentes, o seu supermercado da limpeza. A Rondoquímica fica localizada aqui na Avenida Amazonas, bairro Tiradentes, o seu supermercado da limpeza. A Rondoquímica fica localizada aqui na Avenida Amazonas, bairro Tiradentes, o seu supermercado da limpeza. A Rondoquímica fica localizada aqui na Avenida Amazonas, A Rondoquímica fica localizada aqui na Avenida Amazonas, bairro Tiradentes, o seu supermercado da limpeza. Obrigado.